Ai, ai, vamos lá, vamos iniciar uma nova aventura, criar novo mundo, modo sobrevivência, não, hardcore, é, hardcore pode ser mais da hora, né, porque se morrer perdeu, hum, mundo, Digimon, perfeito, vamos lá, agora é hora de embarcar numa nova aventura, só que no Digimon, quais tipos de perigos eu vou achar? Opa, eita, cheguei no novo mundo, ah, agora é só explorar, né, Begin Story Mod, já tem tudo aqui, já tem tudo que eu preciso, pelo aviso, pra começar a ser um, como pode dizer, eu não sei, é um treinador Digimon, como é que é que se fala? Ah, o Frango tá aqui também, ei, Frango, o que você tá fazendo por aqui, mano? Tudo bom? É, tô bem, né, o que você tá fazendo aqui, mano, também vai, também tá jogando? Sim, eu quero ser o melhor treinador Digimon. Será que é treinador Digimon mesmo que se fala, mano, que, mano, eu acho que não deve ser não, viu? Ah, é alguma coisa com Digimon, não é? É, deve ser, e aí Sky, beleza, mano? Ah, você tá até com skin, mano, olha lá, o cara tá... Não, 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 eu não quero falar com vocês. O cara tá até lá, eu... Ô, se liga, Frango, olha isso aqui, mano, o cara tá até com skin, mano, olha lá. Eu tô incorporando aqui, Digimon, eu sou o Tai. Você é quem? O Tai. Que Tai, mano, vamos logo começar o modo história disso aqui? E aí, Majin Buu e Tai, né, isso? É um Tai de cabelo branco, né? Ok, uma hora com esse Nut aqui, eu não aguento mais. Você tá fazendo uma hora aqui no server já? Tô, uai. Oxe, vocês tão fazendo o que aqui, quebrando o mato? Ele tá tanto tempo aqui que o cabelo dele já deve cobrar. Eu falei, troca de skin. Ele, não, eu, troca ele, não, eu, troca ele, nós ficamos assim. Ah, tá, vai, vamos logo, vai. Clica, você senta tudo o bagulho de Begin Store, né? Pra gente entrar no mundo de Digimon, certo? Ah, ele já foi. Ele já foi. É, vamos, vai, Frango, vamos. Ele tá tanto tempo que o cabelo dele até ficou branco. Ah, porque eu sou inútil, Frango. Ô, sem bater. Sky, meu Deus do céu, você tá morrendo. Sky. Morre, Sky, morre, Sky. Ah, desvulgou. Meu Deus. Jesus Cristo, olha onde a gente tá, mano. Que isso? Uh, que foda. Mano, ele é um metal Greymon. Mas ele é um meu. Ô, cuidado, cuidado, sai de perto, Bull. Meu, inútil, sai, ele vai te atacar. Sai daí, tá no hardcore, Bull. Se ele te atacar, sai morrer. Por que que tem? Aquele ali é meu, ele tem uma arma. Ele tem uma arma na mão. Não, cala a boca, vai, mano. Sky, você que manja dos negócios. Você que manja de tudo. Meu Deus, mano, tem um metal Greymon e esse aqui é o, é o, é o, é o... Que que é aquilo dali, Sky? Aquele ali é o Rise Greymon, pô. Mano, a gente vai ter que aprender muita coisa nesse mod, hein. Na verdade, eu vou ter que aprender. Você quer nada, mano. Vai, começa logo teu modo história, procura um Digimon pra você. Eu já sei até qual eu vou pegar. Eu tô com um problema. Eu vou confessar pra vocês. O quê? Eu tô com dois corações e eu tô com fome. Beleza. Então a gente já tem um problema grande. Então a gente já tem um problema enorme. Você com dois corações, entendi. Beleza, eu tô muito ferrado. Agora... Foi útil, olha só. Ah, ele tinha comida aí já, esse babaca? Uma hora de server, pelo menos, serviu pra alguma coisa, né? Tá, vamo lá. Tem aqui pra escolher o Coromon, Yokomon, Tanemon, Tokomon, Sunomon, Motimon, Bukamon, Nairomon. Qual eu vou escolher? Óbvio que o Coromon, né? Eu vou ser o Tokomon. Eu vou ser o Coromon. Tokomon. Ah, que bonitinho. Olha lá. Viu? Ah, que bonitinho. Você vai ser o quê, Frangão? Eu não sei. Deixa eu guardar meu Tokomon. Deixa eu guardar do meu... Que isso, mano? Não precisa de bater no bichão, não. Só você pegar aqui, ó. Você é o Coromon, hein, Nair? É. Pronto, guardei o meu já. Eu sou o Sonomon, então. Jesus Cristo! Olha o tanto! Mano, eu lembro desse, mano. Caraca, velho! Mano, parece que eu tô vivendo a minha infância aqui. Ó, pessoal, pra quem não conhece o Digimon, é um desenho um pouco antigo. Que era como se fosse concorrente do Pokémon na época. Entendeu? E eles falam, né? Isso é diferente, mas... Ó, tem um problema. O quê? Ó, o do Frago! O Sonomon! O Sonomon, tem um problema muito grande isso aqui. Qual o problema? Como que não vai treinar o nosso Digimon com uns troços desse tamanho? Então, a gente vai ter que ir atrás de procurar o Digimon mais fraco, né? Que aqui a gente vai conseguir treinar nunca os nossos. Olha isso aqui, mano. Só tem o Digimon forte. Olha. Acho que é bom sair daqui, então. Não acho? Será que eles atacam? Tem uns que eles atacam, né? Tem outros que não. Não, esse aqui parece que não ataca, não. O Megadramon não ataca. Esse aqui também não ataca. Andromon. Olha. Caraca. Tem um Ange... Eu juro que eu tinha visto o Angeomon voando por aqui. Ou eu tô ficando retardado. Tem um Angeomon que eu choro, porque é meu Digimon favorito. É, então. Ó. Como é que é o Gagolomon? Só tem Pokémon louco. Só tem Pokémon não, o Digimon, né? Ah, eu acho que aqui... Ó, estão batalhando aqui. Olha lá, que da hora. Ó. Não, sai de perto. Que... Tem um Corrupto aqui, ó. Um Andromon Corrupto. O que foi? Caraca. Eu vou ficar por aqui mesmo. Por quê? Eu já achei. Meu Digimon. Aqui, ó. É sério, um Angeomon? É. Não. É depois da evolução dele. É a outra, né, ainda. Nossa, eu juro que eu falei que eu tinha visto alguma coisa. Nossa, mano, o tamanho dele. Um Chaco Comum. Que enorme, mano. Olha isso. É louco. Tem mais um lá pra frente. Nossa, só tem um Digimon forte aqui. Eita, que é isso? Eu bati no meu Digimon. O Frango tá batendo o Digimon. Ele tinha atacado a nós. Ele tinha atacado a essa coisa. Meu Deus. Ó, você tem mais comida aí, Frango? Tem mais carne aí? Eu tenho. Ó, lança pra mim aí, mano. Carne, por favor, que eu tô morrendo de fome já. Calma aí. Eu vou separar aqui pra gente, ó. Tá, tá, tá. Calma. Ah, pensei que você já tinha... Pensei que você ia demorar. Gente sério, né? Toma aqui, seu Sky ruim. Toma. Ó, tá bom. Ó, eu tenho uma ideia, mano. A gente precisa de treinar pra ser, tipo... Pra deixar nossos Digimon mais fortes, correto? A gente tá no Digimundo, né? É, a gente tá no Digimundo. Se a gente morrer, aqui a gente morre na vida real também, não é? É. É isso? É. É. Morreu, o Xabral, acabou. Morreu, acabou. A gente tá no Hardcore. Morreu, acabou. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente precisa achar primeiro o início, né? A gente precisa de se treinar. Vamos primeiro sair desse monte de Digimon forte que tá aqui e vamos procurar os mais fracos. Porque aqui a gente vai conseguir nunca treinar. Que nossos Digimon, tipo, por exemplo, o meu. Deixa eu ver o level do meu. Olha lá. Meu Coromon, coitado. Ah, mas não é? Tem esses Bites aqui, ó. Sim, pra evoluir. Mas meu Coromon... Ih, já tá 5 level. É, não. Dá level, mas meu Coromon é fraquinho, coitado. É mesmo, né? Acho que... Deixa eu dar uns Bites pra ele aqui. Pra ele comer. Eu acho que não está bem ferrado. Eu acho que é melhor sair desse bioma de montanha. É, então. Porque ele talvez... O meu... No bioma mais fraco, a gente acha coisa mais fraca, né? O meu tá level 4. Traduzindo, a gente precisa de... Digimon no level fraco também, né? Olha os bichos saindo aqui na porrada. Já é bonito. Ó. Como que eu pego o meu Digimon de volta? Meu Deus do céu. Você vai aqui, ó. No Yellow, perto aqui, ó. Você clica o jeito nele, ele pega. Mano, o teu tá aqui. Ah, tá. O meu é... É blue, o meu. Por isso que ele não tá baixando. Meu Deus do céu. Tá, vai no próximo. Nossa, mano. Olha que da hora, velho. Que isso? Nossa, ele tem uma zona. Olha aqui. Sim, eu já vi. Vamos soltar, mano. É o Meca. Vai, vai, vai. Vamos continuar andando. Vamos ver se a gente acha o Digimon mais fraco. Porque esses daqui são muito fortes pra gente. Eu acho que aqui nós não vai achar. É, não. Eu tô tentando sair desse bioma. A gente precisa, tipo, de algo bem fraco. Tipo, algo level 10, 5. Mas esse daqui só tem Digimon louco. Olha lá, olha lá. Ele se batalhando de novo? Sim, por acaso. Só tem seu Digimon louco. Sabe qual a ideia que eu tô tendo? De a gente pegar e batalhar entre nós, né? Só que eu acho que não vai compensar. Não sei. Jesus Cristo. Esse daqui é muito bom. Esse daqui, se eu não me engano, é a evolução de Digimon. Sim. Ali tem outro bioma aqui, ó. É, então. Vamos ver se é outro bioma. Ele deve ser mais fraco. Esse bioma que a gente tá de baixo é muito forte. O problema é que esse bioma é feito. A gente precisa saber como craftar também, né? Ó. Um goji no meu irmão. Hum, que bonitinho. Ah, mas isso é de menos. Isso é de menos. É, ele é de menos. Eu tinha mó nojo desse Digimon. Tem uns que parecem uns slimes. Eu tinha mó nojo? Sim, sim. Nossa senhora. Mano, eu acho que é um dos mais fracos. Eu quero ver se vai baixar aí. É, então. Vamos aproveitar que a gente tá aqui. Vamos aproveitar que a gente tá aqui. Vamos ficar pegando madeira também. As coisas, né? Que pode ser última. Madeira doida é essa. É, não sei. Mas às vezes pode ser última. Se o mod deu pra gente picareta e... E tipo... A machado pode ser última. Uma hora ou outra? Vou pegar uma cara. Pronto, já peguei aqui bastante. Tá anoitecendo já. A gente vai precisar de fazer tocha. Vamos ver como é que é o byte pra fazer... Tem até o Digi. O nosso Digi-byte aqui. É louco. A porcaria aqui pra fazer terabyte, essas coisas não tem como. A gente só tem... Não tem como craftar. É só... Eu acho que é só pegando de Digimon. É, eu acho que é dropa deles. É, não. Que dropa deles eu tenho certeza. Isso eu já sei já. Isso eu já tinha noção. Mas tipo... Eu queria ver se tinha... Nossa. Level 41, velho. Level 41. Nossa, a gente tá muito... Eu acho que a gente tá muito ferrado. A gente tá meio ferrado. Só meio, né? Eu acho que eu... Só assim, um pouco. Olha, uma máquina ali, ó. Eu acho que o raio de cordeiro... Tem ferro ali. Tem ferro? É, já pega ferro. Já pega minério. A gente vai precisar de bastante minério. Tem uma máquina aqui. Vou ver. Ó, level 40 também. Nossa, só tem Digimon level 40. Essa máquina aqui. Ó, a máquina que vem de... Ah, deve ser porque tá à noite. Acho que quanto mais à noite, mais Pokémon forte tem. A máquina que vem de Byte. Tem que marcar isso aqui, mas que é muita... É, marca, marca. Tem que marcar. Deixa eu marcar isso aqui que pode ser... Meu Deus, que Pokémon louco é aqui lá na frente. Cadê? Nossa senhora. Você marcou aí já? Olha isso. Olha esse Digimon aqui. Marca aí. Tá. É engraçado você falar... Que Digimon louco é aqui? Vamos lá, vamos lá. Pessoal, me perdi de vocês. Oh, meu Deus do céu. Ah, Frango, a gente não tem calma pra você não. Você vai ter que achar a gente pela coordenada, velho. É, Frango. É, Frango, vai pra menos... Tipo, vai pra menos... Achei uma máquina. É, você tá lá. Então, aqui ó, nessa parte da máquina. Ah, ele tá lá, ele tá pra trás. Deixa eu ver que Digimon é esse aqui. Ou ele achou outra. Ó. Ih, eu acho que ele achou outra máquina. E a Ziamon. Nossa, só tem Digimon forte. Velho, Sky, a gente tá lascado pra treinar. Caraca, mano. Olha aquele dali. O quê? Você tá vendo também? Tô vendo, fi. Nossa senhora, mano. Olha isso aqui, velho. Olha, Garu da Mão. O bom é que eles não atacam a gente, né? Ele é muito forte. O bom é que eles não... Isso não é treto ferrado. Nossa, olha quem eu achei aqui também. O bom é que eles não atacam a gente. Mas, tipo, o ruim é que a gente tá muito fraco também pra batalhar contra eles. A gente precisa achar a Digimon mais fraco. Só que a gente só acha dos fortão aqui. Ó lá. Eu acho que a gente vai ter que batalhar entre nós. Até ficar de dia. Porque eu acho que de dia deve nascer uns Digimon mais fracos. Caramba, eu acho que ele tá vindo me atacar, velho. Ah, não, tá vindo, não. Tava até com medo, já. Não, eu tava com medo. Se ele me atacar, acho que ele me mata. Eu soube na árvore. É, eu soube na árvore, fica escondido. Se ele voar, eu já era, já. Aí eu vou pro céu. Aí eu aceito minha morte, já. Ó lá. Tá spawnando um, só que, tipo, é tudo forte. Ó o frango aqui, já. Uh, mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque tem aqueles Digimon. Ô, caralho, eu tô com coisa na cabeça aqui que eu tô ficando doente, já. Não, esse aqui não é corrupto, não. Só quando é corrupto que eles atacam. Não, mas... Não, eles são corruptos aqui. Esse aqui da frente é corrupto. É. Deixa eu ver. Ai. Não, não é corrupto não, é blue. Oh, mas para aí. É mesmo. Ah, tem um bioma de gelo ali. Ó, os... Eu só quero saber uma coisa. O quê? Cadê os Digimon fracos? Eu também, só quero saber disso. Cadê os Digimon... Mano, a gente tá no mundo de Digimon, só que tá no mundo de Digimon só dos fortão. A gente vai achar alguém fraco. É. Senão a gente vai ter que batalhar entre nós até ficar forte. E aí, isso vai ser difícil. Porque com que a gente vai conseguir comida? Não vai nesse bioma. Não vai nesse bioma. Esse aqui é o bioma dos corruptos. Isso, não é esse bioma. E fora que tem lava nesse troço, às vezes a gente tá andando num bloco, ele vira lava e nós morre. Ai, ai. Acho que a gente vai ter que esperar ficar de dia, hein. É, eu falei. Ai, tá ferrado. Esse é level o quê, frangão? 34. É, acho que a gente vai ter que esperar ficar de dia. A gente tá lascado mesmo, hein. Você acha? Tenho certeza, cara. Nossa. Mano, a gente tá mega lascado. Não é nem pouco lascado. A gente tá mega lascadão. Só tem só Digimon forte. Cadê vocês, Kai? Eu tô aqui em cima das montanhas. Ah, tá. Eu tô vendo vocês aqui embaixo. Ah, tá. A gente já desceu já. A gente tá tentando achar alguma coisa fraca por aqui pra gente conseguir, sei lá, uma devolução aí. Porque a gente, tipo, ó. Eu tô level 4, no caso. Deixa eu colocar meu Digimon. É, eu ainda não usei meus Bytes. Eu já usei já, só que o Byte deixa o level 4. Então, ó. Eu tô level 4 e o meu Coromon tem um dia de vida. Eu sei dos básicos, que é pra gente desevoluir ele. Igual, eu quero evoluir ele pra Agumon. Vai precisar de algumas coisas. Vai precisar de alguns itens. Tem como a gente dar praise nele, que é pra ele aprender algumas coisas. Tipo, pra ele ficar mais feliz. Disciplina, que é pra disciplinar ele. Quando você dá praise, eu sei que sobra a felicidade dele. Que ele fica mais feliz. Disciplina, ele consegue subir alguns status, certo? Sim, sim. É, então eu sei praticamente o básico do mod. A gente só precisa achar agora algum Digimon fraco, né? Frangão. Ah, e outra coisa. Uma coisa que faz lembrar que a gente não pode ir um batalha curto. Sabe o que que é? O que? E que se o nosso Digimon morrer? É mesmo, eu não pensei nisso. É, então. Mas não tem, acho que, a máquina ainda pra fazer ele... É, a gente não tem nenhuma máquina, a gente não tem nada. Se o nosso Digimon morre... Você sabe o que acontece, né? Se ferrando. É, então. Mas eu tenho certeza que vai entrar nesse biome. Esse biome vira lá, né? Olha o Grumon. Ah, mano, é muito bonito pra cá. A gente só precisa esperar, então, ficar de dia. É, bem bonito. É, bem bonitão, ó. A gente só precisa esperar ficar de dia. E depois... E procurar de bom fraco, né? Porque esse continuidade... Nossa Senhora! Olha os corruptos! Ou a gente pode minerar, né? Depende. Ô, pessoal, vamos fazer assim. Ó, a gente vai ficando por aqui. Caso vocês tenham gostado da série e queiram mais, deixe o seu gostei. Caso esse vídeo aqui alcançar 20 mil gostei, a gente vai trazer mais, tudo bem? Só que é o seguinte. Vocês vão ter que comentar dicas do que a gente deve fazer, tudo bem? Fica isso combinado assim? Vocês combinam dicas do que nós devemos fazer aqui no mod. Que com certeza eu vou seguir as dicas de vocês. Então comentem bastante coisa pra que eu possa ler. Bastante coisa que vocês tenham comentado. Pra nós sabermos o que vocês devem fazer aqui, né? Porque até agora a gente só tem que esperar ficar de dia, porque senão a gente vai estar ferrado, né? A gente vai morrer e tá no... Olha! Que da hora! E a gente vai morrer! E a gente vai morrer! Eu não quero morrer, não! Eu não gosto de morrer, eu não gosto de perder, não! Eu quero fazer... Eu quero gravar sem morrer! Entendeu? Eu não gosto de morrer, não! Gravar morto eu acho que não tem como! É, não tem como! É impossível! Olha o Black Roman, velho! Mano, nossa Senhora! Jesus! Eu ainda vou ter um desse, velho! Ainda vou ter um... É muito bonitinho, na moral! Olha, andando, que bonito! Eu ainda vou ter um desse, meu Deus! E eu acho que nós morre até lá, mas tudo bem! Não, não morre não, eu confio! Se o pessoal deixa nos comentários aí, a gente vai morrer não! A gente não precisa de achar de mão fraco! Só isso! Que eu acho que é o difícil, né? Com certeza! Provável que deve ser o mais difícil! Não, é minha, sai daqui! Gente... Ai, ai, tamo ferrado! Então vamos fazer o seguinte, ó! Vamos se... Cadê vocês, Kai? Você já se perdeu de novo? Eu tô aqui! Não, eu tô aqui andando na redondeza! Ah, tá! Ele não tem, né? Então vamos dormir! É, então vamos fazer o seguinte, ó! Vamos continuar andando todo mundo aqui junto! O pessoal vai comentar o que é pra fazer! E vamos ver se a gente vai achar agora o Digimon mais fraco! Pra gente conseguir evoluir! Pra gente conseguir as Digivoluções! E conseguir também Bites e outras coisas! Ah, às vezes não seria tão difícil assim, sabia? Às vezes ficando de dia já fica tudo bom! É, às vezes ficando de dia já fica tudo mais fácil! Eu acho que talvez seja isso aí que tá deixando difícil! Que tá de noite! Aí de noite os Digimons... Vai prestar os Digimon forte! Também porque o mod... Né? Mas né? Vamos lá, vai! Vamos continuar nossa... Nossa aventura aqui! Então vamos, né? Vamos fazer o que todo mundo faz esse vídeo aí! Vamos lá! Vamos lá!